...economia. Criminosos invadiram a farmácia da unidade do hospital São Camilo, que fica em Santana, na zona norte de São Paulo, e roubaram 700 mil reais em medicamentos de alto custo. Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram. A Polícia Civil investiga se há relação com outro tipo, outro caso parecido que aconteceu em agosto. Ainda não tinha escurecido no fim da tarde deste domingo, quando ladrões renderam os seguranças e invadiram o hospital São Camilo, na zona norte da cidade. Quatro homens armados entraram com uma van pelo portão usado por fornecedores e levaram o equivalente a 700 mil reais em medicamentos de alto custo da farmácia, que fica no subsolo do prédio. Segundo a polícia, os remédios tinham seguro. A maior parte era de psicotrópicos e antibióticos. A ação dos bandidos durou 18 minutos, de acordo com o sistema interno de câmeras. A polícia está de posse das imagens e já sabe que dos quatro ladrões, três usavam capuz. Esse foi o segundo roubo de remédios caros em dois meses. Numa ação semelhante no início de agosto, bandidos levaram o equivalente a um milhão de reais em medicamentos do Hospital São Paulo, na Vila Mariana. Imagens de câmeras de segurança mostram a quadrilha carregando um furgão com remédios retirados do almoxarifado, indicados para o tratamento de câncer na maior parte. Um suspeito foi preso uma semana depois e reconhecido pelos funcionários rendidos. Nos dois casos, a polícia suspeita que as cargas roubadas já tinham compradores acertados e que os dois crimes podem estar relacionados. Pelo modus operandi, pelo objetivo que levaram ao hospital, que são os remédios, que são de grandes valores, pode ser a mesma quadrilha. Primeiro temos que chegar nos autores e, posteriormente, identificados os autores, chegaremos nos receptadores. Em janeiro, nove pessoas foram presas por envolvimento no desvio de medicamentos de hospitais públicos de São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal. Por meio de uma empresa de fachada, a quadrilha revendia os remédios a clínicas e hospitais. Durante dois anos, o bando teria faturado R$ 16 milhões com o esquema, segundo o Ministério Público. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, nenhum outro suspeito de envolvimento no caso relacionado ao roubo de remédios do hospital. São Paulo está preso, além de Emerson Feliciano Marques.